Eu tenho um pacto com a canja e o miguel Eu tenho um pacto com a canja e o miguel Eu tenho um pacto com a canja e o miguel Comigo está o exército do céu Comigo está o exército do céu Com o educado, agredito, ou santo Agredito e indigito Estou falando de você lá no inferno E você botou o bicho pra correr E usou uma espada pra vencer Saiu gritando, sai daqui Deu uma ordem pra ele fugir Com essa espada o inimigo não resiste Ele desiste, ele desiste Com essa espada o inimigo não resiste Ele desiste, ele desiste Com essa espada o inimigo não resiste 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 Eu tenho um pacto com a canja e o miguel Eu tenho um pátio, truco, marcando e eu Vou ministrar o Exército do Céu Vou ministrar o Exército do Céu Estou falando de você lá no inferno E você levantou o bicho pra sofrer E usou uma espada pra vencer Saiu gritando, sai daqui Deu uma ordem pra ele fugir Com essa espada o inimigo não existe Ele desiste, ele desiste Com essa espada o inimigo não existe Ele desiste, ele desiste Com a espada na mão é perseguição É perseguição, é perseguição Eu parto pra cima, pra cima do cão Pra cima do cão, pra cima do cão Eu tenho um pátio, truco, marcando e eu Eu tenho um pátio, truco, marcando e eu Comigo está o Exército do Céu Comigo está o Exército do Céu Eu tenho um pátio, truco, marcando e eu Eu tenho um pátio, truco, marcando e eu Comigo está o Exército do Céu Comigo está o Exército do Céu Comigo está o Exército do Céu Comigo está o Exército do Céu